Música Galera, velhos tempos aqui de volta e hoje estou aqui para mais um vídeo com experiências malucas Só que antes de começar galera, vamos para o desafio do like, vou contar até 5 O objetivo de vocês é clicar no gostei e comentar massinha de chiclete, ok? Vamos lá, vou contar até 5 1, 2, 3, 4, 5 Quem clicou no gostei e comentou massinha de chiclete venceu o desafio do like Quem quiser me seguir no Instagram galera, é só procurar velhote do YouTube no Instagram Ou clicar no primeiro link da descrição aqui embaixo, lá você me encontra, eu posto fotos, vídeos Então tem que ser me seguir, fique à vontade E os meus dois canais, o canal de vlogs e o canal de jogos estão aqui embaixo na descrição também, ok? Por que eu pedi para vocês comentarem massinha de chiclete? Porque aqui galera, temos uma bola de 1kg de massinha, branca né, assim sem cor E a gente vai transformar essa bola de massinha gigante em uma massinha, bola de massinha de chiclete Só que a gente estava vendo, qual é a cor da maioria dos chicletes Chiclete de tutti-frutti galera, é rosa Aqui a gente tem uns corantes, amarelo, tem o que? Pink, tem esse outro aqui, rosa cereja E roxo batata, e esse é amarelo né A gente vai colorir essa massinha para ela ter um tom de chiclete Para a gente fazer a bola de massinha de chiclete gigante, vamos lá Então vamos lá galera, vamos começar transformando essa bola de massinha em bola de chiclete Aqui temos o pink, rosa, vamos lá, vamos transformar Deixa eu amassar um pouco aqui a nossa bola de chiclete Vamos colocando corante, pink, esse aqui é pink mesmo? É mesmo, está parecendo roxo né galera? Vamos colocando bastante aqui Vou colocar um pouco de rosa cereja também Para fazer o chiclete Pronto, vamos ver se vai ficar uma cor legal Vamos mostrar Olha isso, opa Espero que fique uma cor bem interessante Só que eu acho que foi pouco corante porque tem muita massinha aqui né galera Temos que fazer a massinha virar massinha de chiclete Será que vai virar? Vamos lá Virando, colorindo e transformando em massinha de chiclete Eu acho que a gente precisa colocar mais corante né Vamos lá Deixa eu colocar mais um pouco desse daqui E um pouco desse daqui Que são esses dois né É rosa cereja com pink Vamos ver se vai dar certo Vamos lá Até agora não mudou nada né Porque tem que misturar bastante Para transformar essa massinha em chiclete Será que vai dar certo? Olha aqui Olha já está um pouco rosa aqui né Vamos ver se a gente consegue Deixar Uma cor bonita Olha, está mudando Está mudando Olha aí como é que já está aqui Está transformando hein Mas acho que tem que ficar mais forte ainda Olha que legal Mas ainda está muito claro Acho que precisa de mais Mais corante Então acho que precisa de mais corante Precisa né Nossa massa de chiclete Mas está ficando ali Já está Vou colocar mais Vou colocar mais Dessa aqui Pink Vamos lá Pink 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 Um monte de corante pink Para fazer a chiclete de duty fruit Aí agora Eu acho que eu coloquei muito hein galera Vamos lá Esse aqui nem está parecendo pink Está parecendo é roxo Não sei porquê Olha Sujou aqui a mesa Vamos pegar um pouco E sujou tudo aqui Agora eu quero ver Se não vai ficar Pink né galera É possível Que não fique Depois que coloquei Esse monte de corante aqui Tem que ficar Vai ficar Vamos lá Amassando E transformando Nossa massinha de chiclete Aqui ainda está totalmente branco Olha Aqui Vamos lá Vamos lá Misturando E transformando em chiclete Está ficando bem legal Uou Chiclete Olha aí galera Parece um chiclete gigante Acho que a gente conseguiu fazer Nossa massinha de chiclete gigante Isso aqui ainda precisa misturar Olha aí como está aqui Ainda tem umas camadas De rosa Tudo bem Para ficar Para ficar 100% Chiclete de tutti Frutti Uou E Olha isso Está muito chiclete Quem olha assim Pensa que é um chiclete gigante Não parece? Parece muito Um chiclete gigante Acho que está ficando legal Pega esse pouquinho aqui Galera Eu vou terminar de misturar aqui A nossa massinha de chiclete E já volto Pronto galera Acho que ficou parecendo um chiclete Olha isso Quando a gente puxa assim Parece um chiclete de verdade Quem olha assim Pensa que é chiclete Então nosso objetivo Foi concluído Em transformar A nossa massinha Em 1 kg De massinha De chiclete Olha Está pronta Olha isso Que legal Ficou bem interessante Agora galera A gente vai transformar Em uma bola De chiclete De 1 kg Será que vai dar certo? Vamos lá Temos que transformar Para a gente jogar Dentro Da Bacia Com milhares De bolinhas De isopor Vamos ajeitando aqui Nossa bola De chiclete De 1 kg Olha Olha aí galera Nossa bola De chiclete De 1 kg Está parecendo Chiclete De verdade Acho que está bom Está pronta Agora Vamos pegar Nossa bacia E vamos jogar A nossa bola De chiclete Então galera Aqui está Nossa bola De massinha De chiclete De 1 kg Agora Vamos jogar Dentro Dessa bacia Gigante Cheia De bolinha De isopor Galera Está cheia Está lotada Aqui Só bolinha De isopor Então Vamos lá Vamos jogar a bolinha Viu o que vai acontecer Será que vai grudar Os isopors As bolinhas Aqui Vamos lá 3 2 1 E Eita galera Mergulhou Ninguém sabe nem para onde A bolinha De isopor Quer dizer A bolona De chiclete Foi Bora tentar retirar Agora aqui Para a gente ver Se a gente consegue Cadê A bola De chiclete Vamos recuperar Achei Vamos puxar Olha isso Galera Olha como ficou A nossa bola De chiclete De 1 kg Aqui dentro Vamos lá Mergulhar mais um pouco Vamos Pressionar As bolinhas Aqui dentro Isso é muito satisfatório Galera Vamos puxar Uou De novo Mergulhando Jogando Vai 3 2 1 E Agora não saiu mais tanta Bolinha Como era antes Vamos tentar Puxar um pouco ela Olha aí galera Nossa massinha de chiclete Super Chiclete De verdade Quem olha assim Pensei que é chiclete mesmo Mas ficou muito legal Ficou muito interessante Nossa bola de 1 kg E está absorvendo Todas as bolinhas Possíveis Aqui dentro Dessa Bacia gigante De bolinha de isopor Ficou bem legal mesmo Olha isso Bola de 1 kg Crocante De chiclete Bora tentar pegar Uma menor Assim Vamos tentar Fazer aqui Uma bola menor De chiclete Se a gente consegue Aqui Vamos lá Fazer uma menor Assim Deixa eu fazer certinho Aqui Pronto Vamos testar Se ela pula Será Olha Essa massinha Aqui é boa Galera Vamos lá Agora jogar Acertar ali Na nossa Bacia 3, 2, 1 E Sumiu Agora para procurar Para procurar Nossa massinha Achei Será que ficou boa? Vamos ver Olha isso Ficou Só Bolinha de isopor Para onde a gente olha Tem Bolinha de isopor E agora Essa daqui Novamente Mais uma vez Vamos juntar Lá vai Sumagando E Acertando Para finalizar Vamos lá 3, 2, 1 E Muito legal Galera Muito interessante Isso aqui Gostei muito Então é isso Espero que vocês tenham gostado Não se esqueça De deixar seu like Vai sumir Se inscrever no canal Ativar o sininho E comenta se você gostou Da nossa experiência Da bola De chiclete Crocante Então é isso Um abraço E tchau